Olá, boa tarde Minas Gerais! Boa tarde pra você que estava aí ligadinho no Balanço Geral com Fabiano Tibé. Boa tarde pra você que está nos assistindo diretamente do Facebook em tempo real. Ou pra você que está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, Rede Mais HD. Fique à vontade, pode entrar, a casa é sua! E pra você que está aí no Norte de Minas, Sul de Minas, na Zona da Mata, assistindo pela Rede Mais Record TV. Você está começando Mais Estilo dessa segunda, dia 30 de abril. E hoje tem a coluna Direito Seu, nós vamos falar sobre leis trabalhistas. Já que amanhã é o dia do trabalhador, vamos dar aí uma pincelada nessas leis trabalhistas. Ah, hoje também vou mostrar pra vocês um VT, uma entrevista que eu fiz sobre pavão. É, vocês vão ver que quantidade de pavão, que bacana que são esses bichinhos. E eles são dóceis, vocês vão ver, muito legal. Também na coluna Fitness e Bem-Estar de hoje, Balé Clássico. Ô meu pai amado, Larissa de Oliveira virou e falou, Angélica, quero ver, você vai ter que enfrentar a sapatilha de ponta. E eu fui. Não é que deu certo? Adorei, gente. Olha, eu acho que eu resolvi assim um problema de infância, um sonho de infância meu. E já que vamos falar de balé, vamos também falar de dança em rapel. Vocês vão ver que bacana. Daqui a pouquinho. Então, fica ligado, porque o Mais Estilo só está começando. E vamos começar o programa de hoje, mas direto com ele. Fabiano Tibé, que tem um recado pra você. O que você faria com 50 mil reais, hein? Com 50 mil reais eu compraria minha casa. Terminaria de pagar minha faculdade. Ah, eu ia comprar uma casa, um carro. A Rede Mais está trazendo uma novidade incrível pra você que acompanha a nossa programação. É a promoção Muito Mais Prêmios. É a sua chance de ganhar dinheiro se divertindo. São oito prêmios semanais de 3 mil reais e um prêmio de 50 mil reais. E ainda pode ser escolhido por nossa produção para participar aqui ao vivo de Brincadeiras no Balanço Geral. Tá esperando o quê? Ligue agora! Muito bem. E agora nós vamos falar sobre direito seu. E o assunto? Leis trabalhistas. Bom, e já que estamos nessa semana comemorando aí o Dia do Trabalhador, essa data tão marcante, historicamente ela tem um valor tão importante, né, pra nós brasileiros, mas é um assunto que definitivamente não dá pra gente discutir aqui na coluna Direito Seu Simplesmente, no programa, quer dizer, ele precisa de vários programas. A gente está vendo aí essa questão da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma disso, daquilo, daquilo outro, porque são assuntos muito complexos. Mas pra dar uma visão, assim, geral, né, do direito do trabalhador, nós estamos aqui com a doutora Júlia Alcântara, que vai falar um pouquinho pra gente sobre como está essa realidade hoje, né, do trabalhador. Bom, pra começar, doutora, essas novas leis trabalhistas, o que que ela beneficia aí o empregado? É difícil tratar sobre o que beneficia o empregado ou o que prejudica o empregado sem analisar o caso concreto. Mas o que a gente pode tratar diretamente é da questão da flexibilidade que a reforma trabalhista trouxe. Antes da reforma, as normas tinham uma certa rigidez um pouco maior. E com a reforma, hoje, o empregado pode tratar de certos assuntos como a questão das férias, acordo individual, convenções coletivas, jornada de trabalho, diretamente com o empregador. Então, tanto para o empregado quanto para o empregador, a reforma trouxe aí uma nova perspectiva nesse sentido com a questão da flexibilidade. Então, a flexibilidade é a palavra, tanto para o empregado como para o empregador. Mas tem surgido também um assunto, um termo que tem surgido nos últimos tempos, que é o home office, né, que é uma novidade também dos tempos modernos. O que que isso significa? O home office, como pela própria tradução literal do termo, é o trabalho em casa. Tem chamado bastante atenção dos trabalhadores pela questão de facilitar o trabalho que você pode exercer ele dentro de casa, em algum hotel, em uma outra cidade, mas em um lugar que não seja diretamente o local de trabalho que esteja ligado à subordinação do empregador. Ou seja, facilita, porque o empregador pode contratar um empregado que não possa exercer as funções diretamente no local de trabalho, mas também ajuda o empregado que já está contratado, mas que porventura precisa realizar isso fora de lá. É uma questão que tem trazido bastante entusiasmo da população, mas é importante destacar que o empregado uma hora terá que comparecer ao local de trabalho. Dificilmente o trabalho vai ser exercido 100% fora do local de trabalho. Muito bem. Bom, e essa reforma já está vigorando, já? Sim, a reforma está vigorando desde novembro do ano passado, trazendo essa nova perspectiva aí, tanto para o empregado quanto para o empregador. Bom, nós estamos falando de empregado e empregador, mas agora eu quero saber quais são os principais pontos da reforma para os desempregados. Como a gente falou anteriormente, a palavra da reforma talvez seja a flexibilidade. E aí, através dessa flexibilidade, a reforma pode trazer certos benefícios para os desempregados. Porque em algum momento o empregador vai ter que contratar uma outra pessoa, caso o empregado que tenha tratado anteriormente com ele não possa comparecer. Sendo assim, por exemplo, a gente pode citar o caso dos garçons, eles podem ser contratados por um período de tempo bem menor, ou então poucas vezes na semana. Então, nesse sentido, espera-se que novos empregos surjam em razão dessa flexibilidade. E então, resumindo, o que a gente pode tratar da reforma trabalhista é essa questão da flexibilidade e da oportunidade. Muito ainda tem que ser discutido sobre isso, mas a gente pode finalizar falando que essas são as palavras. Muito bem, então está aí para vocês. Doutora, muito obrigada pela sua estreia aqui no nosso programa. Esperamos poder contar com você mais vezes. Obrigada, muito obrigada. Muito bem, então está aí amanhã, dia do trabalhador. A gente deu aí uma pincelada nessas leis trabalhistas para entender um pouco a importância disso tudo para o trabalhador e também para o empregado e para o empregador. Bom, agora nós vamos mostrar uma matéria sobre pavão. Isso mesmo, vamos lá. A pessoa gosta tanto de pavão, acha tão bonito, tão cheio de significados, que ela tem uma tatuagem de pavão na perna. Isso significa o quê? Porque agora eu quero entender um pouco mais sobre essa ave tão bonita e tão cercada de mistérios. E por isso eu estou aqui com o Luiz Carlos, que é criador. Chega aqui, Luiz. Vamos conversar um pouquinho nós dois. Há quanto tempo você cria pavão? Eu já crio há uns 10 anos. Bom, você começou criando assim, displicentemente, como um animal para você? Bonito, achei bonito e tinha alguns. Aí fui vendo, comecei a criar, vi que a procura era grande, aí formei uma criação grande. Quantos pavões você tem hoje? Hoje eu tenho mais de 100. Puxa vida, você consegue identificar todos? Não, né? Não. Já perdeu a conta. São todos soltos, você não consegue, fica espalhado, então anda no sítio inteiro. Me conta um pouquinho sobre as características desse animal. Fala um pouquinho dele. Então, pavão, ele tem... a época de choca do pavão é de setembro a janeiro. Em janeiro ele perde o rabo dele, aquele rabo bonito cai as penas, ele vai fazer a muda de pena. E em setembro ele está formado, aí é a época da choca. Uma fêmea bota na faixa de 25 ovos por ano. Puxa vida, mas também é só naquela época, né? É pouquinho, acaba que é pouquinho. Se você vê com a galinha, quanto que ela bota de ovo? O ano inteiro, a galinha bota o ano inteiro. Então quer dizer que o pavão só namora no final do ano? Só no final do ano. Se ele não tiver com o rabo perfeito, a fêmea não deixa ele namorar. Ah, então ele tem que ser bonitão, tem que ser... e é só o macho que fica daquele jeito? É só o macho que fica aquele rabo bonito. A fêmea é simplesinha e o macho tem que estar com o rabo perfeito para ela deixar o namoro. Olha, que interessante isso. E eles voam? Pavão voa, dorme em árvore altíssima. Mesmo com aquele rabo? Mesmo com aquele rabo, tem facilidade tremenda para voar, tem muita força. Dorme em árvore alta, come de tudo que tiver no sítio, não tem problema com alimentação. Então é fácil manter ele. Já os filhotes é difícil manter. Filhote é muito fraquinho, tem que estar sempre na lâmpada, tem que estar cortando verdura, dando ração especial, vacina. É muito fraco. E o pavão, ele não precisa de autorização do Ibama para criar? Não, o pavão não precisa de autorização do Ibama. Ele não é da fauna brasileira. Então você pode criar normalmente. As pessoas gostam de pavão para sítios, hotéis, é isso aí, né? É, é para boniteza, para enfeitar os lugares, onde tem um restaurante, uma coisa a pessoa gosta de ter. Quem tem um sítio gosta de manter um casal. Todo mundo que chega apaixona. E você também apaixonou com pavão? Eu apaixonei e é lucrativo. Quanto que custa, em média, um pavão? É casal, né? Então, a média de um casal de pavão é na faixa de R$ 800 a R$ 1.000,00 por casal. É um investimento que fica bonito também, né? E é um animal dócil, né? Eu senti que é uma ave tranquila, assim. Parece um cachorrinho. De tão tranquilo que é, assim, obediente, né? Ele é muito caseiro, entra dentro de casa, gosta de ficar na janela. Se alguém estiver fazendo churrasco, alguma coisa, eles até roubam a carne. Fica ali em volta. O pavão, ele gosta de ficar em volta das pessoas. São carinhosos? São carinhosos, tranquilos. Mesmo na hora que estiver namorando, a pessoa pode chegar e tirar foto perto dele, que ele é calmo. É tranquilo. Muito legal. Então, tá aí para vocês esses pavões. Quais são os mais diferentes que você já viu? O pavão tem várias qualidades. Tem o verde, tem o azul, tem o branco, tem o alequim, que é um cruzamento de branco com azul. Tem o ombros negro, que ele é mais escuro. Então, tem várias qualidades. E as pessoas vão cruzando um com o outro, vai tirando umas qualidades diferentes. Adorei. Então, tá aí para vocês, Luiz. Obrigada, viu, querido? Sorte para você ir com essa produção maravilhosa. Obrigada. E olha só essa matéria que legal, gente. Uma coleção rara e curiosa. Tem gente que gosta de cachorro, de gato, outros de esportes radicais. Eu gosto de galer. O que começou como um hobby, se transformou em um negócio de sucesso. Desde a infância, o produtor rural Mário Salviato é apaixonado por aves. E olha que aqui, elas são de toda parte do mundo. Como chama essa variedade? Semane. Semane. Isso. E ela é de onde essa, Mário? Ela é da Ásia. Dizem que é da ilha de Sumatra. É uma ave considerada rara essa? Aqui é. Aqui no Brasil é? No Brasil ela é bem rara. Esse foi o primeiro galinheiro que o Mário construiu quando tinha 14 anos. As primeiras moradoras aqui foram duas galinhas que ele comprou pela internet. Era um casal de conchim-chinas, como essas aqui. Os pais dele pagaram 150 dólares, cerca de 490 reais. Foram elas que começaram essa coleção, que hoje tem 4 mil animais. E a construção resiste aqui na propriedade da família quase 30 anos depois. São 164 raças diferentes vivendo no criadouro do Mário, que fica em Porto Ferreira, interior de São Paulo. Algumas raças são bem diferentes mesmo. Olha essa com as penas arrepiadas na cabeça. É chamada Polonesa Camursa Frisada. Não parece que ela ficou horas no cabeleireiro? Já essas outras são de uma raça espanhola chamada Cara de Palhaço. Nem precisa falar porquê, né? As penas na cara lembram maquiagem de circo. Essa aqui, no colo do Mário, é uma ave rara. Acredita-se que ela é uma das raças mais antigas do mundo. Inclusive dando origem aos frangos que hoje servem de alimento pra gente. Das primeiras aves que a gente tem conhecimento, ele é um combatente. Ele veio pro convívio humano pra briga, pra combate uma com a outra. Esse daqui tem mais ou menos a faixa aí de uns 2.500 anos antes de Cristo. Mário entende tudo de galos e galinhas. E tem até uma teoria para a eterna dúvida. Afinal, quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Pra isso, ele usa a galinha Semani como exemplo. A pena, na verdade, ela tem o formato de escamas, né? E aí a gente consegue comprovar quem nasceu primeiro. O ovo ou a galinha, né? Quem foi? O ovo. O ovo nasceu primeiro. Um ovo. Neste, a galinha originária é do répte. O répte já botava ovo. O ovo, né? Seguimos nosso passeio pelo criador. De repente, uma surpresa. Entre tantas variedades de galos e galinhas aqui da coleção do Mário, essa aqui é uma das que mais chamam a atenção da gente, porque olha a pena dela como é que é. Toda desfiadinha, parece uma pelúcia. Parece um gato. Um gato. Um gato. E ela é muito boazinha. Estou até fazendo... Posso tentar pegar ela? Segura o pé. A sensação é que estou segurando um gato mesmo. Porque é muito macio. Ela é da espécie sedosa. Tem esse nome porque a plumagem é muito macia. Ninguém tem certeza de como surgiram essas galinhas fofas. Existem relatos de que elas foram encontradas no século XIII, na China. Foram levadas para a Europa 200 anos atrás pelos holandeses, que vendiam a galinha dizendo que era uma raça de coelho-galinha. E as pessoas acreditavam. As aves custam até 700 reais. Para alimentar toda essa turma, o Mário gasta 6 toneladas de ração por mês. A comida tem que ser balanceada, já que as galinhas passam a maior parte do tempo fechadas. Mas nem todas seguem essa regra. A raça brasileira índio-gigante gosta mesmo de dar umas voltinhas no pasto. Perto do índio-gigante, a pequena Old Game parece até um passarinho. Essa raça vem da Inglaterra e, quando adulta, mede no máximo 20 centímetros. Quanto você acha que pesa essa daí? Ah, eu sou ruim, mas nem um quilo, né? Deve ter um meio quilo, no máximo. E essa daí? Essa aqui tem mais de 5 quilos. Mais de 5 quilos. O índio-gigante, ele é brasileiro? Isso. É uma das primeiras variedades que o Brasil está tentando colocar no padrão internacional. Ainda está nesse processo, então, de... Ainda está no processo. Ele ainda não é reconhecido. E não é que da Inglaterra tem uma outra variedade muito especial? O Mário conta que essa aqui foi desenvolvida para os 50 anos da Rainha Elizabeth. Existe uma variedade dessa galinha que é grande, que chega a 4, 5 quilos. Essa daqui foi uma mutação daquela variedade. Eles foram cruzando, cruzando, tentando diminuir. Então, ela ficou idêntica à grande, só que com a menina. E ela está brava, essa daí, pelo amor de Deus, nem para fazer carinho nela. Não. Olha. Ela só meia rabigenta. Mas ela não está brava. E aqui no Criadoro tem até galo procurando namorada, viu? Esse bicho holandês que chegou ainda dentro do ovo. Ele é o único da raça chindelar no Brasil. Essa variedade surgiu há 10 anos e tem uma característica própria. Os ovos podem ter casca azulada ou esverdeada. E a procura por uma companheira é de um jeito bem moderno, pela internet. O sítio produz cerca de 500 ovos por mês, que são chocados numa incubadora artificial por 21 dias. Nas espécies mais raras, cada ovo pode custar até 30 reais. Se tem alguma rachadura, algum defeito de casca, eles vão para a incubadora. Vai ficar 21 dias. Aqui ele passa um processo que a umidade, a temperatura é controlada. Dali de 21 dias eles saem daqui, os pintinhos já nascidos, e vão lá para aquele outro galpão onde vocês viram os filhotinhos lá. O colecionador de galinhas conta que algumas raças criadas por aqui até podem ser consumidas. Mas ele mesmo não come sequer os ovos dos bichos. Prefere admirar e cuidar das aves com muito carinho. Você me diz o seguinte, eu sou uma pessoa muito sortuda, né? Que eu consegui fazer de um hobby algo profissional. As aves, elas são a minha paixão. E nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui 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 a gente volta. Tchau, tchau.